Ainda na década de 80, para continuar o grande sucesso que você já vinha nessa década, que foi o que eu considero a melhor década da música no mundo inteiro, você lançou e manteve várias músicas no top, inclusive Chuva de Verão, do Antônio José. Eu recebi Chuva de Verão apenas com um violão, que a gente chama de Chacondon, né? E eu fiquei ouvindo aquela canção várias vezes, várias vezes, várias vezes, e tentava descobrir uma forma de gravar, porque eu não enxergava bem como é que eu poderia fazer aquela canção. E aí já foi mérito do meu produtor na época, Michael Sullivan, que me disse por que nós não fazemos assim, assado, e bolou umas coisas com guitarras, mas vai ficar meio rock and roll, não vai ficar, enfim. O Michael foi genial nesse arranjo, bolou isso muito bem bolado, nós fizemos um duo entre Roupa Nova e Lincoln Olivetti, e mesclamos alguns outros músicos, chamamos pessoas que... Marcelo Susequinti, que estava acostumado a tocar rock e tal, e é uma canção inesquecível, inclusive para mim, porque é uma das canções que abrem o show, ela fecha o DVD, e é uma canção que me deu muitas alegrias. Esse disco, inclusive, que era o disco que tinha sábado, que tinha de igual para igual, mais uma outra canção que eu não recordo o nome, que são tantos discos, esse disco foi um dos discos que me deu muita alegria, porque além de ter uma venda expressiva, ele me deu dois prêmios aplausos, um com o melhor disco, com o melhor intérprete, desculpe, não foi o prêmio aplauso, eu estou fazendo confusão entre os prêmios de lá. São tantos prêmios que você acaba confundindo. Foi o prêmio Sharp, quando ele recém foi inaugurado. Eu recebi dois prêmios Sharp, e o Lingo Olivetti, que foi o arranjador da música, recebeu um prêmio Sharp também por esse disco. Então esse disco rendeu três prêmios, para três personagens diferentes, o cantor, o compositor e o arranjador. Veio feito um nuvem, numa ventania, cheia de paixão, tarde de verão, chovia. Entrou pelos meus olhos, sutil e tão fugaz, Fera fugitiva numa tentativa de paz. Relaxou meus nervos, sentimento alado, senti minar na pele o transpirado e leve pecado. Eu virei teus polos, relâmpago e brilho, rajada de vento em beijos turbulentos, Serviu. Vamos cantar junto, vai. Navegar teus sonhos, Pegada sem o que é, Oh, oh, oh. Contar de amor, De amor. Todo pensamento, Yeah, yeah. Nuvem passageira, Inverno de paixão, Amor de primavera e chuvas de verão. Se você está gostando desse papo, o programa não termina aqui não, né Zé? A gente vai continuar batendo um papo na próxima semana. Esperamos você. Navegar teus sonhos, Pegada o sentimento, Corvalho de amor, Cor de pensamento, Yeah, yeah. Nuvem passageira, Inverno de paixão, Amor de primavera e chuvas de verão. Oh, oh, oh. Quero achou meus nervos, Sentimento alado, Sentiminar, Peveo, Transpirar, De leve Pecado, Eu virei teus pós Relampado e menino Rajada de vento e beijos turbulentos Seguziu Navegar teus sonhos Pegar teus sentimentos Por bairro de amor Por de pensamento Nuvem passageira Inverno de paixão Amor de primavera e chuvas de verão Navegar teus sonhos Pegar teus sentimentos Por bairro de amor Por bairro de amor Por de pensamento Yeah, yeah Nuvem passageira Inverno de paixão Amor de primavera e chuvas de verão Verão, verão, verão É verão, é verão É verão